Uuuuh, as filhas do Brave Girls com essa. Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo vamos reagir ao comeback do New Jeans com a música Supernatural. Falar pra vocês que esse vídeo era pra ser um mega reaction me atualizando no K-pop. E eu ia reagir a New Jeans, Umbi, Red Velvet, o que mais? High Key. Mas eu quero testar uma coisa diferente, eu quero testar gravar o reaction separado. Pra ver o que é que dá. Se for muito difícil, se der muito trabalho pra eu editar depois, postar 10 vídeos, aí eu não faço mais. Tá, se essa for a primeira e última vez, já saibam. Mas vai sair bastante reaction então. Esse é um vídeo e vai ter vídeo exclusivo pra esses outros reactions também. Tô pensando em deixar o mega só pro clube de membros, que vai ter também. Eu vou reagir a Ryze, TWS, o Candy Shop, que eu ainda não vi a música delas na praia. Tem bastante coisa pra sair lá também. Ok, dito isso, vamos assistir Supernatural do New Jeans. Olha, eu confesso que eu estou em House Sweet ainda. Sou um grande defensor, estou ainda no replay. A festa já acabou faz duas semanas e eu ainda tô. Don't you know how sweet it is? Então, vamos ver como tá a Supernatural. Parte 1. Eu fiquei pensando se eu devia esperar pra fazer a parte 2, mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que vai ter reaction só da parte 1 mesmo, tá? Porque é aí que a gente vê a música também. Prontos, let's go. New Jeans Supernatural em 3, 2, 1. Isso é no Japão, não é? Ou não? As filhas do Brave Girls com essa. Ai, eu amo esse city pop. Sou suspeita. Eu amo essa música. A Hien tava machucada Então não faz tanto tempo assim que eles gravaram O coelho é tipo a Hien, né? Nossa, parece que eu conheço a melodia de algum lugar Ah, não vou conseguir pensar agora Eu amo a cena do telhado Ai, esse refrão é bom Eu amo o coelho Meu Deus, a edição com um fadezinho Muitos anos 90 Esse cabelo da Henn me dá uma vibe hype boy Uh, vamos assistir de novo Nossa, o refrão pareceu tão familiar pra mim Parece a melodia de... Como é o nome da música? Close to you They long to be close to you Nossa, me lembrou isso Acho que foi só eu na minha cabeça mesmo Vamos escutar de novo Supernatural É bem anos 90, mas é uma pegada tão específica dos anos 90 Aquela pegada... Nossa, não tô conseguindo falar hoje Aquela pegada em que a gente tá saindo do trash dos anos 80 Então a gente ainda tem muita coisa camp dos anos 80 Uns efeitos, assim, misteriosos E entrando na vibe tecnológica Tipo, isso aqui é um lançamento de 93 Tirando a câmera que tá extremamente HD Eu gostei que a Henn aparece bastante no clipe Mesmo não estando na dança Viajei Viajei, nem parece A Mindy tá cantando bastante também Gostei Essa coisa de eu mostrar um pouco os bastidores, sabe? De desconstruir um pouco Quebrar a quarta parede Mas do nada tem a Dani Soltando o raio dos olhos Esse look é meu favorito Esse look é meu favorito A coreografia A filler Ai, agora que eu reparei que tá no fundo também A, 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 A A, 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 A Tchau. Uh, foi uma viagem no tempo Nossa, eu me senti extremamente nostálgico vendo esse clipe Extremamente nostálgico De uma época que eu nem vivi, mas Essa é a graça do que o New Jeans faz, né? Faz a gente sentir nostalgia de uma época que a gente não viveu É aquela nostalgia da gente querer ter vivido, isso E o comecinho com os prédios me lembrou muito uma coisa We Ride, do Brave Girls E tem essa coisa do sit-pop que o Brave Girls trazia bastante Gosto muito desse som retrô Fico com House Sweet como o melhor lançamento dessa era Quádrupla delas, lançando quatro músicas Mas eu acho que Supernatural pode ser um growing em mim Acho que pode crescer Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse comeback É meio comeback, meio debut japonês Do New Jeans com a música Supernatural Eu acho que tá mais pra debut japonês delas Por isso que tem essa coisa do sit-pop, né? Pra quem não sabe, o sit-pop no Japão é muitíssimo forte Então elas conseguiram trazer essa coisa dos anos 90 Do I2K, da nostalgia Que é muito presente no som e no estilo do New Jeans Pro sit-pop do Japão Então com certeza conversa muito bem com os dois mundos Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou deixa um like, se inscreve Vai me seguir nas redes sociais E a gente se vê no meu próximo vídeo Belezinha? Bye, bye Tchau 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 Tchau